Olá pessoal, olá minhas amigas que estão me acompanhando no nosso canal há tão pouco tempo, mas o quanto tem sido importante para mim. Eu queria até comentar com vocês que a vida não é fácil para ninguém e a gente vai tendo os obstáculos e os tropeços pelos dias, mas nós precisamos sempre conservar uma alegria interna, a gente precisa sempre conservar a vontade de viver, a vontade de ver essa vida correndo do jeito que Deus nos dá de presente e eu sou dessa forma. Há poucos dias, por exemplo, eu tinha uma cachorrinha, uma Yorkshire, que eu até brincava com vocês, que ela latia, que eu ia mostrar um dia para vocês e realmente não deu nem tempo de eu mostrar para vocês, porque ela morreu há 15 dias atrás de complicações, já tinha 12 anos que ela estava comigo. Eu até coloquei aqui, pelo menos para vocês conhecerem, a foto dela que eu quero mostrar para vocês. Aonde eu estava, ela me acompanhava. Estão vendo? Ela era uma fofa, ela não me deixava um segundo sequer. Eu ainda tenho outras duas, uma que é antiga também, mais velhinha, Poodle, que é a Candoca e tem a Filó. Mas essa era a Ivy, era a minha companheirinha inseparável. E realmente eu senti muito, porque ela ficou aqui comigo, mas eu deixei que ela ficasse até o finzinho. Então eu queria dizer a vocês que isso que eu tenho vivido com vocês tem me ajudado em todos os sentidos. Que toda hora tem uma coisa que acontece, são os pais da gente que a gente está cuidando. Então, mas não, eu não perco a alegria de viver. Eu vivo pelo meu filho, pela Nora, pelo marido, pelo neto e principalmente o artesanato é uma maravilha. Eu não consigo ficar sem fazer. E eu estou até dedicando esse final de semana inteirinho aos nossos cobre-lanches e as nossas frutinhas. Queria até relembrar com vocês que nós começamos mostrando, eu comecei no primeiro, mostrando pra vocês como é que seria vocês fazerem, lembra? Aquela primeira parte que hoje eu vou ensinar pra vocês, as maçãs. E a primeira parte é explicando pra vocês como é que nós costurávamos e tem aí pra vocês acompanharem. E são três tamanhos, pequeno, médio e grande. Hoje eu peguei um grande pra gente fazer da maçã, né? Peguei a melancia pra fazer um médio. Então assim a gente vai só, só pra não ter que fazer os três, a gente faz, escolhe um e faz. Então hoje nós vamos fazer o de maçãzinha, que são duas frutinhas penduradas. Isso eu também queria comentar com vocês. Sempre quando é o pequeno e o médio, é com uma fruta pendurada. Quando é o grande, são duas. Na melancia, eu esqueci ontem de comentar com vocês, no próximo passado, e que é a melancia que eu fiz, ela vai ser toda só com a melancia. Eu só diminui um pouquinho o corte das peças pra poder fazer a melancia um pouquinho menor no P. Então eu gostaria de falar isso pra vocês. Outro detalhe também que eu havia me esquecido é sobre o preço. Eu tinha dito a vocês que eu vendia o preço no primeiro dia também. Aliás, no primeiro dia da fruta. Mas não é. É 36 o pequeno, 42 o médio. Por quê? Porque eles são quase do mesmo tamanho, com uma frutinha cada um. Agora, o grande já tem duas frutas em cada, num total de 8. Então, e o tamanho é bem diferente. Então, é 56. Então, do pequeno para o médio, tem pouca diferença. E daí, para o grande, tem mais diferença. Então, o certo é 36, 42 e 56. Então, é isso que eu queria aí retocar aí pra vocês o que eu tinha falado. Então, vamos começar na nossa maçãzinha, que vocês vão adorar a maçãzinha. Pessoal, então vamos começar a nossa maçã. Olha, eu fiz uma roda de 20 centímetros, olha. Tá vendo? Vocês cortam aí, acham uma pecinha toda. Ou então, assim, eu coloco aqui e vou fazendo assim, ó, de 10 em 10, ó. Eu vou marcando e depois arredondo. Eu faço com a própria fita mesmo. Fiz isso aqui. Você vai partir ao meio, esse molde. Que isso aqui é uma roda grande, mas nós vamos usar uma metade. Então, praticamente, uma roda dessa vão dar duas maçãs. Certo? Ó. Uma roda dessa, duas maçãs. E aí, é uma ideia que eu tô dando a vocês, justamente pra ainda facilitar na costura. Quem quiser, olha, tá aqui o moldezinho que eu cortei a maçã. Quem quiser costurar, vai chegar aqui, ó, e vai costurar aqui. E ela vai, você vai virar, ela vai ficar um bicudinho, que já vai ser o formado da maçã. Então, aqui não. Eu vou costurar. Então, de que jeito que a gente vai fazer isso aqui? Você vai passar o ferro, nunca deixe de passar o ferro, e vão vincar aqui, ó. Vocês vão fazer essa dobrinha aqui, ó. A mão livre mesmo, assim, vocês dão uma esticadinha, só pra poder marcar. Vão apanhar de frente, olha, a mão, por cima. E aqui, vocês vão, nesse cantinho, botar um alfinete. Por quê? Porque aqui, ó, automaticamente, vocês vão colocar um pouquinho só de transpasse, quase nenhum. Então, aqui, olha, esse aqui, eu tô usando a linha, eu tô usando a linha verde, porque eu tô fazendo com tecidinho verde. Depois que eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que são os outros tecidos, olha. Então, você vai, aqui na dobrinha, você vai fazer um alinhavo, ó. Vocês já vão fazer um trabalhinho aqui, ó, já prendendo as duas partes que você sobrepôs aí, ó, que você botou em cima uma da outra, ó. Então, vocês vão alinhavando aqui, olha. Bom, já tão terminando a lateral da maçãzinha, ó. Pronto. Terminaram aqui, vão fazer um acabamento, que é pra gente fechar. Dá aqui um, ó, pode passar duas vezes na agulha, que já tá bom. E vamos começar a fazer o fuchico. Então, pessoal, olha, eu tô aqui, já terminei o fuchico, né, já cheguei aqui no finalzinho da minha rodinha, ó. Eu vou deixar aqui um pedacinho sem fechar, porque nós vamos colocar um acabamentozinho aqui dentro no cabinho. Então, deixa eu fazer assim, ó. Então, deixei aqui, pra vocês poderem ver, não fechei tudo. Vou pegar essa agulha e vou lá embaixo, ó, aqui embaixo, em qualquer lugarzinho aqui do fundinho, ó. E do lado, olha, eu vou pegar e vou voltar com ele, ó. O que que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou dar uma puxadinha, ó. Tá vendo? No que eu puxo, ela já vai dando um formatinho de maçã. Nunca vi uma maçã tão fácil da gente fazer com o formato tão bonitinho pra ficar. Então, reparem bem. Vocês vão firmar aqui, que isso aqui que é importante, ó. Apertar, pra na hora que vocês fizerem essa forcinha aqui na parte de cima, ela vai dar um formatinho mais bonitinho, ó. Então, aqui, ó. Nós já estamos aqui, ó, fazendo esse fundinho, ó. Tá vendo? Que gracinha que fica. Aí, nós escolhemos um botãozinho. Eu escolhi os botãozinhos todos em vermelhinho, pra gente poder colocar aqui nesse acabamento. Voltamos lá embaixo e você vai pregar esse botão, fazendo sempre assim, ó, aquele cortezinho, ó. Se eu peguei aqui, vem aqui na frente, ó. Pra ficar bem pregadinho o botão, ó. Hum. Ih, perdão. Olha o que que eu fiz aqui com vocês. Era pra enfiar dentro do buraquinho, mas isso acontece também. São os atrapalhos quando a gente tá trabalhando. Me distrair aqui, ó. Tem que ser dentro do buraquinho, lógico, evidente. Então, aqui, ó. Já peguei um. Agora, vocês vão voltar lá de novo, aqui do lado, ó. Pra pegar o outro, pra fazer um xizinho aqui no nosso botãozinho. Que esse botão que eu escolhi, ele é muito bonitinho e ele tem quatro lados. Pronto. Vou voltar, vou acertar aqui, ó. Vou arrumar e aí está o botãozinho pregadinho no fundinho da nossa maçã. Vamos pegar aqui de novo. Todas as vezes que vocês terminarem um serviço, sim, arrematem. Porque se vocês perderam algum pedaço do serviço, ele tá sempre arrematado. Se eu tivesse que cortar aqui agora, por algum motivo, não teria problema. Não é? E aí, às vezes, vocês estão no meio do serviço e precisa cortar. Então, vamos ver. Agora, eu vou ligar a cola quente e aí vou esperar só ela esquentar um pouquinho pra gente poder continuar. Mas, antes disso, enquanto a nossa cola quente esquenta, eu vou contar pra vocês uma coisa. Olha, nesse daqui, o que que eu escolhi? Escolhi o vermelhinho, um da mesma estampa, um de bolinha e um verdinho. Olha que combinação bonitinha que eu escolhi, olha. Como tá bonito, tá vendo? Aquela mesma coisa que eu falei com vocês, olha. Um estampado com vermelhinho, o verde que eu entrei por aqui assim, vi que é um verde assim mais seco e vi com esse vermelhinho de bolinha. Olha como você botando bolinha com estampa, dá graça, tá vendo? Tem que saber, vocês tem que saber escolher. De repente, não pode colocar aqui um verde muito estampado. Tem que ser um verde mais clássico aqui pra poder combinar. Então, aqui nós escolhemos essas quatro e fizemos essa folhinha, que é onde eu vou mostrar pra vocês agora sobre a nossa folhinha. Daqui a pouquinho, enquanto a colinha tá terminando ali, eu vou mostrando a vocês aqui a colinha. Olha, eu dobrei um pedacinho de papel e fiz isso, ó. Cortei pra cá, virei e cortei pra cá. Sabe uma coisa? Eu acho que é muito importante vocês no artesanato não terem medo, sabe? Vocês precisam usar mesmo, vocês precisam começar a mão livre, criar essas coisas de vocês. Porque às vezes você fica com medo, ah, eu não sei fazer, acho que é feio. Então, pega um pedacinho de papel, pega um jornal e fica fazendo. Vai riscando a mão livre, risca a folhinha, risca a outra e vocês vão ver como é que rapidamente vocês conseguem ir pegando e levando o jeito. Então, depois de aberto, ó, fechado ou aberto, vocês vão cortar os verdinhos, ó. Que foi o que eu fiz, tá vendo? Olha. Certo? Ó. Então, eu vou abrir e aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dos nossos fiozinhos, que é aquele encerado, que eu já mostrei pra vocês em outra aula, né? Assim, ó, que pode ser marrom ou pode ser verde. Aqui no caso, estou com o verdinho. Vou colocar aqui, que é pra gente poder pegar pra prender no nosso trabalho depois, ó. Chega pro meizinho e dá uma apertadinha, ó. Vocês vão dar dois nozinhos, ó, apertadinhos, ó. Depois que derem dois nozinhos, vocês vão fazer aquele jogo que eu gosto, ó. Que pra ficar bem juntinho, você tem que fazer isso aqui, ó. Ó. Junta as duas pontinhas e fazem isso. Pronto. Olha. Já está aqui a posição certa pra nós poder depois pendurarmos no nosso cobre-lanche. Outro interessante que eu quero mostrar é isso aqui. Adoro canela. Adoro comprar canelinha. Hum, um cheirinho delicioso pra vocês usarem. O que que vocês podem fazer? Aqui, ó. A gente parte a canela. Se você quer pequena, ela parte assim. Então, se você quer uma coisa maior, depois eu vou ensinar vocês umas abóboras maiores, que nós vamos usar ela inteira. Aqui não. Nós precisamos pro cabinho de uma pequena. Então, foi o que eu fiz aqui. Tá vendo? Vocês podem comparar assim, ó. Tem mercados que vendem, olha, tá vendo? Que vocês deixam fechadinha, que o cheirinho não se perde. Vocês deixam elas aí cortadinha e aí a gente já tem o pedacinho que nós vamos usar na nossa aqui, na nossa maçã. Outra coisa interessante, enquanto nós estamos esperando, eu queria mostrar pra vocês. Vamos imaginar que vocês não tenham a canelinha, né? Vocês vão fazer a mesma coisa com feltro. Vocês podem usar o feltro, olha. Vocês vão colar o feltro, ó. Vocês vão enrolando ele, num tamanzinho que vocês queiram, olha. E pegam aqui, colocam a cola aqui e prende, corta aqui e corta aqui. Vocês têm um cabinho pra qualquer coisa que vocês queiram. Então, aqui no caso, seria menorzinho. Vocês cortariam assim, não é isso? Um tamanho mais ou menos do que eu fiz ali. Vai colar aqui a primeira vez. Deixa eu ver até como é que já tá a nossa cola, se ela já tá queimando. Eu já posso até mostrar. Já está assim, já está começando a ficar quentinha aqui, que eu havia me esquecido? Então, agora eu já fiz. Ó, então, o que que eu vou fazer? Quando eu fizer isso, ó, que eu já vi que tá num tamanzinho bom, eu não preciso deixar. Depende da grossura do trabalho que você tá fazendo, se é grande ou pequeno. Se vocês cortam aqui, ó, se vocês cortam e colam aqui, olha só, vocês já fizeram um cabinho, tá vendo? Nós vamos fazer muita coisa ainda usando esse tipo de trabalho. Você cortou aqui, ó, você tá com o seu pequenininho pra você botar na sua, se você quiser, na sua maçã, certo? Então, é útil também vocês fazerem assim com o feltro marrom. Então, vamos aqui agora. Vamos colar, ó, vamos achar aqui o buraquinho certinho e colocar a cola aqui dentro, um pouquinho de cola e colocar o nosso pauzinho de canela. Olha. Certo. Colocamos, deixa dar uma viradinha. Essa parte aqui, vamos colar. Vamos fazer isso, ó. Vamos colocar ela coladinha aqui na nossa maçã. Apertem aqui bastante pra poder ela ficar firmezinha. Vamos pegar um pouquinho daquele matinho, que eu já disse a vocês que em loja de floricultura vende e vende também pacotes em lojas que vende flores artificiais, que é fácil vocês acharem. E eles não estragam, não. Ó. Aqui a gente coloca um pouquinho na frente pra dar esse arzinho aqui da maçã e aqui a parte de trás pra dar um reforço de cola. Vai atrás já é a intenção mesmo de fazer uma caminha ali pra gente poder garantir que não se solta. Que isso é muito importante no nosso trabalho, a confiabilidade das pessoas naquilo que a gente faz. Graças a Deus, eu nunca tive reclamação nos meus trabalhos, não. E vocês façam o mesmo, sempre colando bem. Reparem bem, vocês não viram em lugar nenhum cola aparecendo. Olha, tá vendo como é importante o acabamento da peça? Então, aqui agora nós já temos as duas maçãzinhas. Olha, que graça. E vamos dar aquele nozinho que eu já expliquei pra vocês. Juntem todos eles na mão. Ó. Vocês vão aí, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Vocês vão juntar aí as duas maçãzinhas que nós vamos colocar lá no nosso covilante. Vamos pegar essa outra com essa, ó. Vamos juntar aqui um pouquinho. Ó. Vamos dar um nozinho. Pronto. Então, nós já estamos aqui com as nossas duas penquinhas, onde eu já tô pronta. A vermelha, a maçãzinha com vermelho e o azul. Certo? Tá. Oi, pessoal. Aqui, então, olha. Vamos continuando aqui o fuchico, ó. Esse fuchico que eu fiz aqui é aquele mesmo do primeiro, do segundo, né? Que vocês já tão vendo eu fazer. Mas eu quis mesmo assim fazer aqui só pra poder relembrar que quem tiver vendo esse vídeo e não tiver visto o outro, pelo menos já aproveita aqui já vez de uma vez, depois volta a tela no outro. Mas já aproveita aqui. Olha só. Esse tamanzinho aqui da folhinha, ó, de uma pontinha a outra, pra vocês dobrarem, tem oito centímetros. Então, quando vocês dobrarem, vai ser quatro e quatro. Vocês vão, então, deixar o miolinho, é, né? Eu esqueci de dizer pra vocês esse tamanzinho aqui, que é mais ou menos a proporção pra essa maçã. Então, aqui, olha, já temos o feltro, esse que eu fiz também, que acabei de fazer o fuchico, já contei a vocês, que é de onze, né? Então, vamos continuar aqui. Estamos com as nossas duas maçãs agarradinhas e agora nós vamos enfeitar com esse sisal, que eu quis colocar esse mais fininho. Então, olha, lembra o que eu também já ensinei? Quem não viu ainda, ó, eu dobro aqui na mão, volto no meu dedo, polegar, dobro de novo e dobro de novo, ó. Ele vai ficar um lacinho com duas pontas, ó. Só vocês cortarem aqui um pedacinho, ó. Esse pedacinho vai enrolar duas vezes aqui, ó. Vocês firmam aqui na parte de baixo, que sem problema vocês vão dar um nozinho aqui e pode ser um nozinho só. Não precisa ser dois nós, não. Já deixa eu desmanchar aqui, que eu acho que eu fiz uma embolação aqui. Prefiro fazer de novo aqui pra vocês verem. Peraí. Na hora que eu fui puxar, eu puxei no lugar errado. Deixa o pedacinho. Então, vamos lá, ó. Uma parte no polegar, a outra, a outra e a outra, ó. Então, eu tenho duas partes no polegar e duas pontinhas. Vou pegar aqui, ó. Não deixa escapulir, que é essa parte aqui minha que escapuliu. Só vocês segurarem, ó, que não vai ter erro, não. Olha. Vocês vão abaixar e vão mostrar. Olha. O lacinho com duas pontas. Então, aqui a gente pega um pouquinho só de cola e colocamos aqui. Prendemos esse lacinho aqui. Agora, a gente vai colocar uma cola avantajada em volta desse nó daqui do sisal. Ó. Não se preocupe agora, que é quando a gente vier aqui com essa parte, ó. Vocês já não precisam mais botar cola, não, porque já tá o bastante, ó. Colocar assim. Venho aqui, do mesmo jeito que nós fizemos nossos morangos, ó. Aperta. Eu já expliquei, quando querem uma cola, vão até na beiradinha? Não. Botem antes um pouquinho, porque senão não fica legal. Vai fazer uma borreira e cola quente. Depois, que passa, fica muito feia. E aqui, ó. Queria mostrar pra vocês que eu escolhi aqui com essa estampa. Eu vou acabar de colocar e vou mostrar todas pra vocês. Eu escolhi exatamente esse azulzinho pra dar uma vida aqui. Importante, olha. Se a gente não botar bastante cola aqui dentro, olha como faz esse fuchico, ó. Olha. Tão vendo? Por isso que eu comentei com vocês que é importante vocês irem aqui dentro e jogar um pouco de cola. Porque a hora que vocês colocarem um botãozinho, aí vocês vão apertar e essas duas partes vão colar lá dentro, ó. Essa parte do fuchico vai ficar colada lá dentro. Então, ela não vai vir pra frente, senão fica feio. Né? Deixa eu tirar isso aqui. Pra gente agora acabar de montar e vocês entenderem. Eu também tava explicando a vocês. Eu tava sem o alfinete pequeno. maiorzinho. Então, os alfinetes bons são uns médiozinhos assim. De repente, esse aqui fica até grande, mas melhor grande. Ele fica firme também. Não importa que a pessoa vai tirar pra lavar. Então, aqui, olha. Eu tô na última ponta. Deixei juntinho aqui só pra depois abrir e mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui o alfinete. Ó. Agora, a gente vai colocar, ó. Vamos lá. Ó. Apertadinho, né? Que tava colando ainda. Eu tô aqui mais rápido, né? Que a gente fica com um... Fica muito tempo no vídeo. Então, fica difícil. Vocês vão por trás. Vão pegar o feltro e uma parte do fuchico. Não vão pegar as duas. Vão pegar uma parte do fuchico. Olha. Pra não aparecer do outro lado. Vou virar aqui bem bonitinho pra vocês verem. Olha. Vocês vêm... Bota grande assim, ó. Que no que vocês colocam o alfinete lá atrás grande, ele segura. Bem mesmo o cachinho. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só que graça que ficou esse grande com as maçãs. Olha. Todas elas. E aí? Estão gostando, não estão? Eu estou muito mais ainda. Eu estou amando essa energia maravilhosa que vocês estão passando pra mim. O próximo nosso será a pimenta. Eu quero andar correndo pra terminarmos logo esse escobre-lanche pra começarmos outras coisas. Então, aqui estão as frutinhas. Que, aliás, vocês vão usar em outras coisas que depois eu vou dar dicas. Em pano de prato. Em muitas coisas que nós já vamos fazer. Ó. Um beijo muito especial pra vocês que têm ficado aqui comigo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.